Como usar o menu Peticionar? A ferramenta serve para peticionar em qualquer processo até nos em segredo. Vá até o menu, clique em Processo, Outras Ações e em Peticionar. Pesquise o número completo do processo. Seu processo aparecerá ao lado. Se ele estiver em segredo, apenas um número será exibido e o botão dos autos do processo também não estará ali. Já o botão Peticionar sempre existirá. Assim, é só selecionar o tipo de documento que deseja, marcar se ele será sigiloso ou não e no campo de texto, descreva que se refere a um documento de petição. Se tiver documentos, anexe em Adicionar. Não se esqueça de colocar o tipo de documento, nem de descrever o documento que está sendo anexado e depois é só assinar. Pronto! Pronto! Pronto!